Fala galera, aqui quem? Falou vagabos manos com mais um vídeo pra vocês, galera, último vídeo do ano, provavelmente na maioria não vai estar vendo esse vídeo agora no final do ano, já que eu vou postar de noite e vai ter pouca gente no computador, sei lá, de noite, né, já que vai tá aproveitando uma janta ou sei lá, melhor do que ver meu vídeo, né, numa virada de ano, mas enfim, eu tava com o vídeo, né, programado pra agora, só que eu tinha uma ideia melhor de vídeo pra fazer agora, mano, eu tô fazendo meio que na corrida, mas eu sei que vai valer a pena, já que eu pensei, mano, último vídeo do ano, tem que ser um negócio um pouco diferente, né, e eu vou fazer, mano, uma, vou ver como é que rendeu meu canal em 2017, como é que foi o meu ano no YouTube em 2017, foi um ano literalmente foda demais, mano, então eu tô filmando aqui minha tela, meu canal, acho que vocês nunca viram aqui meu canal como é da minha visão, mas enfim, eu vou aqui entrar na aba de vídeos e vou ir nos vídeos mais antigos, né, começar pelo vídeo mais antigo, bom, esse vídeo aqui ainda é do ano passado, né, que foi o primeiro vídeo do meu canal, foi em novembro do ano passado, e... aqui, acho que esse foi o último vídeo do ano passado, deixa eu ver, deixa eu dar uma conferida a data desse vídeo, é, dia 31 de dezembro, 31 de dezembro, então, esse vídeo... Mano, olha que engraçado, esse foi o meu primeiro vídeo de 2017, foi um vídeo de highlights da semana, pra quem não sabe, mano, eu tinha essa série onde eu pegava as minhas jogadas durante a semana, e é tipo as jogadas bola amarga que o Kaká faz no canal dele, eu fazia isso também, só que obviamente tinha muito menos visualização, já que eu quase nem tinha inscrito na época, e eu fazia, e esse foi exatamente o último episódio dessa série, tipo, eu fiz só três, eu não continuei mais, porque, sei lá, não deu muita vantagem, então, amanhã vai completar um ano que eu não faço nenhum vídeo dessa série, e... Foi o primeiro vídeo desse ano, foi dessa série que terminou por aqui mesmo, mano, essa série é engraçada, eu fiz só três episódios, vocês podem ver, ó, highlights 1, highlights 2 e o 3, que foi esse aqui, né, que foi o primeiro vídeo desse ano, que foi o último também dessa série, mano, é, mano, é tipo um jogadas bola amarga, né, que eu fazia, mas... Era muito menos, é muito mais conhecida, e, mano, já queria voltar aqui, eu vou ver aqui fazer um... Como é que foi o meu canal, assim, da minha visão, assim, pra vocês, mano, eu acho que vai ser interessante esse vídeo de vocês verem, mano. Se vocês verem esse vídeo aqui, como ganhar itens de graça, não foi nesse ano, foi no ano passado, é, foi dia 26 de novembro do ano passado. Esse vídeo, mano, foi o primeiro vídeo que eu fiz que pegou mais de mil de visualizações, ou seja, foi o primeiro vídeo a atingir mil views no meu canal, e eu fiquei muito feliz, eu me lembro que em cinco dias ele atingiu mil views, uma semana, sei lá, eu sei que eu fiquei feliz pra cacete, e foi graças a esse vídeo que eu ganhei alguns inscritos, e, deixa eu até ver uma coisa aqui, ah, não sei qual vídeo que é, mano, ah, eu só queria relembrar que eu completei o final do ano de 2016, ou seja, a virada de 2016 pra 2017, exatamente um ano atrás, eu tinha 50 inscritos no meu canal, mano, 50, sim. Eu ganhei, tipo, 22 mil inscritos nesse ano, então, cara, 2017 foi fora de série pro meu canal, foi demais, demais, demais. Mas, foi o ano do meu canal, né, o ano que o meu canal cresceu, e eu tenho só a agradecer a esse ano maravilhoso, mano. Aqui, ó, esse vídeo, talvez, foi o vídeo mais importante do meu canal, mano, esse vídeo aqui, ó. Você disse Black Market, abrindo 10 caixas no Rocket League, que foi o meu primeiro Crate Open, acho que eu fiz, e eu ganhei já um Hit Wave. E esse vídeo estourou, mano, ó, ele foi publicado dia 12 de janeiro, e se eu não me engano, dia 16 de janeiro ele estourou, ele tava com, o que, umas 400 views, dia 16 ele viralizou, não sei como, e eu me lembro que no dia 15 pro dia 16 eu fui dormir, com quantos inscritos, com uns, sei lá, mano, com uns cento e pouquinhos inscritos, 120, se eu não me engano. Eu acordei com uns 160, assim, tipo, carai, mano, 40 inscritos. Aí eu fui ganhando mais e mais no dia, nossa, eu fiquei muito feliz, esse vídeo foi realmente o que mudou o rumo do meu canal, mano. Só tenho a agradecer esse vídeo, e se eu não me engano, eu até falo no começo desse vídeo quantos inscritos que eu tinha. Deixa eu até ver aqui. Achei que ia acontecer isso no dia da virada. Ah, tá. Fala, galera, o que que é? Fala, Fala, Fábios, mano. A gente completou 100 inscritos ontem, mano. Olha, 100 inscritos, eu tinha completado 100 inscritos dia 11 de janeiro, cara. Dia 11 de janeiro e, ah, mano, é muito da hora ficar revendo isso, porque eu vejo como que eu cresci, como eu... Sério, eu sou muito grato a todo mundo, mano, a todo mundo que comenta, todo mundo comentou. Tem um monte de comentário que eu, que tipo, eu nem vi, porque esse vídeo estourou depois, né, de um tempo. Olha quanto comentar. Ah, mano, sério, esse vídeo realmente foi muito importante pra mim. Depois desse vídeo, mano, meu canal começou a crescer bastante, assim. Começou a ganhar uma quantidade boa de inscritos por dia, e... Esse vídeo realmente foi o que mais me marcou no meu canal, mano. Esse vídeo aqui, que foi publicado dia 12 de janeiro, sério, é o mesmo. Só tenho que agradecer a todo mundo aí, cara, porque... Ah, mano, é foda ficar lembrando essas coisas. Cara, eu tinha 50 inscritos há um ano atrás, e eu me lembro exatamente os primeiros inscritos que eu tive, mano. Sério, eu me lembro muito bem. Olha só, mano, meus vídeos antigamente não pegava nenhuma visualização, ó. 200... Na real, 200 agora, mas quando eu fazia, acho que tinha umas 10 views. Tem 200 porque tem muita gente que volta e começa a ver os vídeos antigos. Que nem o primeiro vídeo que eu fiz, tem 1.200 porque... Teve gente que voltou pra ver o meu primeiro vídeo, né, obviamente. Eu também faço isso com alguns canais que eu vejo, só pra ver como é que era... Como é que eu ver o primeiro vídeo do cara. Por exemplo, eu, mano. Olha a minha voz, cara. Calma aí. Calma aí que tá nos 35 segundos, não sei por quê. Fala, galera. Fala, vagabes. Bom, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu espero que dê tudo certo. Eu vou fazer alguns vídeos de Rocket League. Mano, falando com uma batata na boca, sei lá, cara. É muito engraçado ver como que eu evoluí assim também no conteúdo, né, que... Mano, olha como que eu falava nos vídeos. E, né... Ah, mano, tem esse vídeo aqui. Cara, eu acho que ninguém viu esse vídeo, mano. A não ser eu. Que é o Geek Mix, né, que tem um canal. Ele faz o vídeo de jogados inscritos. E uma vez eu separei algumas jogadas que eu fazia do Highlights da semana. E eu mandei pra ele. E uma dessas minhas jogadas apareceu no... Num dos vídeos dele de Highlights da semana. De jogado dos inscritos. Ó, tenho só 8 vídeos porque esse vídeo tá privado. Só eu consigo ver. Eu e o Geek, na real, porque eu mandei o link pra ele. Então ele conseguiu ver, né. E, ó, essa jogada aqui, mano. A primeira jogada foi a que apareceu no vídeo do Geek. Foi o... Jogado dos inscritos 7, 6, sei lá. Foi uma das primeiras ainda. Ó, foi um gol bonitinho, mano. Foi um dunk bonitinho. Eu me lembro que quando eu fiz esse dunk eu achei, tipo, caralho, melhor jogada da minha vida. Entendeu? Mas foi legalzinho. Foi legalzinho. E, mano. Aí depois eu comecei a fazer muito... Ah, o primeiro vídeo de ForFan que eu fiz foi no ano passado. Foi em 2016. Cadê? O primeiro vídeo de ForFan, mano. Foi por aqui. Olha só. Isso aqui, mano. Foi o primeiro vídeo do ForFan. ForFan é a série aí que acho que mais que deu audiência no meu canal. E, mano. Olha como é que era o... Olha como é que eu fiz, tipo, a thumbnail do vídeo. ForFan, assim, tipo, amarelo com um triângulo, retângulo preto aqui. Muito escroto, tá ligado? Eu também nem desse vídeo. Aí depois no ForFan 2 eu já fiz a login aqui do ForFan. Essa aqui ficou um bom tempo já. Essa aqui verde aqui com vermelho de fundo. Ficou um bom tempinho até. Ficou até o 16, por aí. Se eu não me engano. E... Ah, mano. E aqui já... Aí, mano. Que depois que meu canal deu uma estouradinha ali. Começou a ganhar alguns inscritos. Em janeiro do ano passado. Desse ano, na verdade. Ainda estamos em 2017. Eu comecei a fazer a série de X1 com inscritos. Que eu fiz muito X1 aí. Acho que foi uns 20 e poucos. E... Não, foi mais. Foi 30 e poucos. Só que rendeu os 16 episódios, se não sou enganado. Porque eu botava dois vídeos... Dois partidas por vídeo, né? E... E, tipo, muita gente ainda comenta hoje em dia porque eu não volto com essa série. Mas não é que essa série deu muitos problemas, cara. Tipo, tinha muita gente que me xingava. Eu não vou... Obviamente eu não vou falar isso. Mas deu muitos problemas e... Também que ia ser uma série meio que infinita, tá ligado? Eu ia ficar jogando, jogando, jogando. Não ia acabar aí. Sei lá. Então, por isso que eu terminei a série. É legal ficar relembrando. Também teve essa série aqui, mano. Tumulto no 3 e 3 privado. Não sei por que diabos eu coloquei... Colocava esse título. Tumulto no 3 e 3 privado. Tumulto, mano. Olha as ideias. Que acho que foi o quê? Foi poucos episódios que eu fiz dessa série. Que era tipo o X1 com inscritos. Só que eu fazia de 3 e 3, né? Fiz 5... É, fiz 5 só. Dessa série. Eu chamava 5 inscritos e fazia um 3 e 3, mano. Só que como foi o X1, essa série também deu muitos problemas, cara. É sério. Deu muitos problemas. Gente xingando lá. Eu, numa mensagem. E queria jogar de novo. Tem muita gente paciente que eu jogava e... Ah, quero jogar de novo, de novo. Aí eu ficava irritado. Por isso que eu parei, mano. Realmente tem pessoas que são difíceis de lidar e tudo mais. Não vou dizer nomes aqui, obviamente. Nem eu lembro. Mas eu sei que deu, sim, alguns problemas. Assim como a série de X1. Mas mesmo assim eu gostei muito de gravar. Porque foi umas coisas diferentes que eu acabei fazendo, né, mano. Aqui, mano. Olha, eu completei 1.000 inscritos no dia... Deixa eu ver, mano. 1.000 inscritos dia 25 de janeiro, cara. Olha, 580 visualizações, mano. 1.000 inscritos dia 25 de janeiro. Eu tinha 100 inscritos dia 12, né? Que eu fiz aquele vídeo de caixa. Então, isso serve pras pessoas que tem um sonho, mas eu nunca desisti, cara. Porque eu tive muitos motivos pra desistir. Não só com números do canal no começo, que não rendia views. Mas com outras coisas também, sabe? Da vida e tudo mais que... E é isso, mano. Se você tem um sonho, não só com o YouTube ou qualquer outro sonho. E você anda meio desmotivado de realizar esse sonho. Ou você acha que não vai conseguir, cara. Não desista, sério. Não desista. Eu ainda, tipo, não ganho uma renda no YouTube, assim, decente. Não dá pra se viver nem um pouco com o que eu ganho. Nem, tipo, não tem como viver com o que eu ganho. Mas eu tenho um sonho ainda de crescer mais e... Eu tô na luta por isso, mano. Olha aqui, ó. E no especial de 1K eu fiz respondendo a pergunta dos inscritos, né? Muita gente pergunta várias coisas pra mim hoje em dia. E perguntava, Galas, por que tu não faz vídeo de responder inscritos? Eu já fiz no especial de 1K. Eu tenho 28 minutos. Eu respondi muitas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida aí sobre mim. Eu falo muita coisa da minha vida. Gostos pessoais e tudo mais. Venha ver esse vídeo aqui. Porque eu respondi muita coisa da hora, tá ligado? Muita coisa da hora, mano. Aí aqui, mano. Eu fiz o X1 com o Raze também, cara. O Raze foi... O Raze eu me lembro que foi o meu primeiro parceiro, acho, no canal. Primeiro cara que eu gravei junto. Então, o Raze é um cara bem da hora. E na época, ele era maior. Bem maior que eu, se eu não me engano. De 3 de fevereiro. E ele me ajudou bastante também. Então, valeu, Raze. Sério, ao menos tu me ajudou bastante, mano. Vindo aqui... Olha só, mano. O início do treino da gurizada faz 9 meses, mano. Foi no dia 16 de março, cara. Começou aí a série de treinos da gurizada que eu faço até hoje. Que foi uma série que deu bastante views também pro canal. Foi uma série bem da hora. Que eu gosto ainda de gravar. Gosto. E só por Deus, né, mano. Foi 16 que eu mudei a logo do Farfã. O 15 ainda tinha esse negócio vermelhinho aqui. E o 16 já mudou. Que eu achei que ficou bem mais bonito, né. Esse atual do que era antigamente. Enfim, né. Mas e também eu fazia essa paradinha de ranked aqui. Na thumbnail dos meus vídeos. Que eu gostava até. Mas, sei lá. Eu acabei enjoando e tirei, mano. Tirei. Quem é mais antigo no canal, se lembra disso aí, né. Usava em todos os vídeos rankeados. Essas faixinhas. E botava, tipo, o modo que eu joguei. Bem da hora. Muito... Muito loucamente louco, né, mano. Ah, e aqui foi o início do campeonato dos youtubers. Também foi muito da hora essa competição aí que a gente fez entre os youtubers. Dia 1º de abril, mano. Nossa, já faz um bom tempo aí do campeonato de outubro. Parece que foi ontem, cara. Serião mesmo. Nossa, como o tempo passa rápido. O papo reto. Ah, mano. O papo reto. Quando que eu comecei o papo reto? O papo reto que eu faço até hoje, mano. O papo reto é uma série... Cara, papo reto. Cadê? 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 Aqui, mano. Nossa, cara. Primeiro vídeo de papo reto no canal. Dia... 20 de fevereiro de 2017. E, mano. Eu me lembro muito bem, mano. No dia que eu fiz o primeiro vídeo de papo reto. Foi um vídeo muito improvisado. E eu não sabia o que fazer naquele dia, sabe? Pra gravar no canal. Aí eu pensei. Ah, mano. Acho que eu vou botar o assunto de dia. Conversar um pouco com a galera no vídeo e tudo mais. Aí eu botei até o título do vídeo. Botando os assuntos em dia. Não era nem pra ser uma série. Era só pra ser um vídeo aleatório ali. E o pessoal acabou gostando. E eu acabei, tipo, resolvendo criar uma série de papo retos. Falando algumas coisas da vida e interagindo com vocês. A série de papo reto, hoje em dia, não dá tantas visualizações como as outras dão. Mas eu ainda curto demais de gravar a papo reto. Talvez a série que eu mais gosto de fazer. Porque eu curto bastante ter essa interação com vocês, assim. De conversar. De contar minhas histórias. Compartilhar algumas coisas. E é isso, né, mano? Eu curto bastante fazer isso. E aqui, mano, teve um vídeo de 10 mil inscritos no meu canal, cara. Especial de 10 mil que eu mostrei o meu setup. Que ele está exatamente igual hoje. A única coisa que mudou foi o meu headset. Não mudou basicamente nada. Dia 2 de maio, mano. Eu completei 10 mil inscritos. Eu me lembro muito bem desse vídeo. Eu estava com medo de fazer. Sei lá, eu sempre tive receio de mostrar algumas coisas aí. Mas foi de boa, né? Hoje em dia sou bem, mas de boa com isso. Ah, mano, o primeiro vídeo de Uno também, cara. Qual que foi? Qual que foi? Aqui, galera. Primeiro vídeo de Uno no canal. Primeiro vídeo que não foi de Rocket League no canal também. Marcou bastante. Eu fiquei com medo da galera não gostar, de hatear. Porque trocando conteúdo, tudo mais. Mas, mano, 600 likes. Nenhum dislike, mano. E eu fiquei bem feliz com o feedback da galera no Uno. Aí comecei a trazer mais vídeos de Uno. Ultimamente eu não estou trazendo tanto Uno. Porque agora, nessa época de férias, meus amigos estão tudo fora. E está difícil de arranjar tempo para gravar com eles. Mas em breve vai ter mais Uno, mano. Que eu gosto bastante de gravar também. Porque Uno é zoeira, tá ligado? Uno é aquela diversão sem fim, mano. Aí aqui, esse vídeo também foi bem da hora de fazer. Fazer o treino do Kaká e do Peter. Eu pretendo também trazer mais vídeos fazendo treino dos youtubers. Porém, não tem muito youtuber que faz treino. Então, me indiquem alguns aí que eu possa estar trazendo, mano. Ai, ai, mano. Sério, mas que da hora de fazer. Esse vídeo também marcou bastante. O Papo Reto aqui, 31. Que eu falei sobre a comunidade Rocket League. Eu tinha um pouco de receio de fazer esse vídeo. Para falar um pouquinho do que eu achava. Eu achei que a galera ia hatear. Teve muita gente que discordou. Mas a maioria gostou do que eu falei. Então, eu botei um pouco para fora do que eu queria dizer a respeito da comunidade. E eu achei bem da hora esse vídeo de fazer. E bem interessante de assistir também. Aí descendo aqui. Aqui, mano, acho que foi o primeiro vídeo de Top 10, né? Deixa eu ver. É, eu acho que foi sim. O primeiro vídeo de Top 10 que eu fiz. Que foi o início aí da série de Top 10. Foi isso aqui, mano. Top 10 Carros Mais Bonitos, cara. Foi dia 23 de novembro. Pouco mais de um mês aí eu iniciei a série de Top 10. Eu pretendo trazer mais vídeos dessa série. Que eu estou gostando bastante de fazer. E só sucesso, né, mano. O negócio é criar novas séries e inovar. Porque eu estou achando bem da hora isso. E eu pretendo também, mano. Trazer mais vídeos jogando com controle. Porque eu sou um lixo no controle. E é engraçado ver gente noob jogando, né? Às vezes gente sofrendo jogando. Então, eu no controle igual a pessoa noob jogando. E seria engraçado. E também tem o vídeo de Fortnite, né? Como é que eu me esqueci do Fortnite? Que eu estou gostando demais de jogar hoje Fortnite. Hoje em dia eu estou jogando bastante Fortnite. E o primeiro vídeo de Fortnite foi quando, mano? Nem eu estou achando. Não, não foi esse aqui. Não foi esse. Foi esse aqui, mano. Primeiro vídeo de Fortnite no canal. Foi no dia 21 de novembro. Pouco mais de um mês também. Eu já trouxe vários vídeos até de Fortnite. E eu pretendo trazer mais ainda, mano. Porque é um jogo muito bacana. E eu estou gostando bastante de gravar, né, galera? Manos. Esse foi o vídeo de hoje, cara. É sério. Demais mesmo fazer esse vídeo. Eu gostei bastante aqui de rever meus vídeos. Eu só tenho que agradecer demais a todo mundo que acompanhou o canal até aqui. Se você chegou com 5 mil, 10 mil inscritos. 2 mil, 20 mil. Ou se você se inscreveu ontem no meu canal. Cara, não importa, mano. Você é foda. Eu agradeço muito a você. Porque, mano, sem vocês eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria feliz em gravar vídeo. É sério. Todo mundo que cresce, mano, tem que ter o apoio. E vocês são o meu apoio. São o que eu preciso, assim, pra crescer mais. E, mano, só tenho que agradecer a vocês a esse ano maravilhoso que foi 2017. Que daqui a exatamente 8 horinhas. 7 horinhas e pouquinhas. 7 horinhas e 10 minutos estará acabando. Valeu 2017. Valeu todos os meus inscritos. Vocês são fodas. Também a você que acompanha o meu canal, que não é inscrito. Que não tem conta no YouTube. Muita gente não tem conta no YouTube. Mano, brigadão mesmo. E é isso, galera. Fiquem com Deus, mano. Um ótimo 2018 pra vocês. Uma ótima virada de ano. Aproveitem aí essa virada. Curtam bastante. Porque, mano, 2018 tem que começar com o pé direito. E vai ser foda demais. Anotem o que eu estou falando, mano. E é isso, galera. Aquele abraço. Seja no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau, tchau.